Durante as férias de verão, é a escola básica de Ponte Lima que acolhe estas crianças especiais. São dez, dividem o tempo entre atividades dentro e fora da escola. Por norma de manhã saímos sempre, não ficamos aqui na escola. Ou vamos para as piscinas, ou vamos para a biblioteca, ou temos outras atividades. Vamos ali para o parque, vamos a pé todos para o parque. E à tarde é mais tranquilo, ficámos por aqui a fazer expressão plástica, relaxamento, na sala de snusla. Tentamos fazer aqui um equilíbrio, porque a ideia é tirá-los da escola, porque eles passam o ano todo na sala de aula. E a ideia então é tirá-los um bocadinho, passearmos, não quebrar muito as rotinas. As rotinas são para manter para que não haja regressão na aprendizagem. As atividades são adaptadas a cada um e todos são acompanhados de perto. Com técnicos especializados e com apoio também de assistentes operacionais que fazem realmente um trabalho muito importante com estas crianças, com um conjunto de projetos pedagógicos extraordinariamente importantes e que vem no fundo a colmatar uma lacuna deste período de férias, em que naturalmente os pais não têm tempo ou disponibilidade para poderem estar com os seus educandos. O programa de férias inclusivas decorre até ao final de julho. Destina-se a todas as crianças das unidades de autismo e multideficiência do concelho. Tchau, tchau.